Deputado Raquel Muniz, muito obrigado a V. Exª, muito gentil, a V. Exª que é de Minas Gerais, a V. Exª tem cinco minutos na tribuna. Senhor Presidente, Carlos Manato, senhoras e senhores deputados e deputadas, é com muita honra que venha aqui hoje homenagear a profissão que eu escolhi para exercer. Os médicos são profissionais cuidadores e fundamentais para a nossa sociedade. Quando nos graduamos, prometemos cuidar do próximo com todos os recursos disponíveis e a maioria de nós tem cumprido o seu juramento em condições adversas e, às vezes, com falta de estrutura em que se encontra a saúde no Brasil. Temos cumprido o nosso dever de garantir um bom atendimento aos brasileiros. Por isso, neste dia de homenagem, que começou pela manhã, aqui no plenário da Câmara, quero levar o meu abraço, o meu carinho, o meu apoio àqueles médicos que superam todas as barreiras para exercer a profissão. Aqui na Câmara, temos trabalhado para a valorização dos médicos. Um dos exemplos foi a aprovação do projeto de lei 8.140, cujo autor é o deputado médico Mandetta, que determina o uso do termo médico nos diplomas de profissionais que se formam em medicina e que eu tive o orgulho de ser a relatora deste projeto, como forma de evitar ambiguidades e deixar registrado verdadeiramente o que somos, porque o termo médico já traz em si a essência da nossa profissão. Eu fui relatora deste projeto, projeto este, que está na pauta hoje para a votação no plenário. Tenho certeza que os nobres deputados e deputadas vão aprovar, permitindo que o projeto siga para o Senado, onde sei que os senadores e senadoras serão sensíveis a ele. Outro projeto é a PEC 454 de 2009, que cria a carreira de médico no Estado. Tenho certeza que este também será aprovado, valorizando ainda mais a nossa profissão. Bem, mas o que eu quero mesmo é dar os parabéns aos médicos e médicas que não medem esforço para exercerem a profissão. A todos vocês, espalhados por este Brasil afora, em especial em Montes Claros e no Norte de Minas, que honram a nossa profissão, os nossos parabéns. Quero também aproveitar para fazer um balanço das obras do prefeito Rui em Montes Claros e dizer para a população, para ficar tranquila, a El Moraes, a grande empresa que está fazendo o asfaltamento da nossa cidade, que efetivamente agora nós conseguimos uma grande empresa para fornecer a Brita. Tentaram fechar as pequenas empresas, enfim, paralisaram as obras de asfaltamento da nossa cidade. Mas agora conseguimos reativar e a El Moraes vai voltar com toda força, a licitação na prefeitura já está aberta para que as empresas possam participar e efetivamente a gente entregar à nossa população aquilo que eles ficaram em alguns bairros por mais de 20 anos sem ver o asfalto. E agora nós temos certeza que os compromissos feitos em campanha serão cumpridos. Quero lembrar também que estive, esse final de semana, no Pará, junto com a Comissão dos Maus Tratos dos Animais, da nossa CPI, levando para as pessoas do Pará a nossa presença e também da Comissão do Meio Ambiente, naquele naufrágio que houve com os mais de 5 mil bois. E ali, pasmem, me deparei com um grande rio, diferente do nosso minguado São Francisco. E lá a gente perceber que mesmo com toda aquela água, a água está contaminada, não só pelos bois que naufragaram, mas também pelo óleo do navio e mais pelas indústrias instaladas ali que estão deixando depósitos e depósitos de alumínio e outros metais naquele importante rio. Por isso, eu quero conclamar a todos, já que o Brasil, não só meu estado, Minas Gerais, São Paulo, enfim, e agora o Pará, mesmo com a água, está sofrendo pela água contaminada. E o bem maior que a gente pode oferecer para uma pessoa é a água. Então, temos que nos juntar aqui na Câmara Federal e trabalharmos não só dentro da Comissão do Semiabro Nordestino, dentro da Comissão Hídrica, enfim, nós temos que nos unir para efetivamente lutarmos para ter água e água em abundância e de boa qualidade para todos. Quero encerrar pedindo a todos vocês que hoje possam estar aqui no plenário para efetivamente a gente fazer essa grande homenagem aos médicos, cujo dia foi comemorado no domingo e essa Câmara comemorou hoje. E quero parabenizar, sim, um grande médico do Norte de Minas, um grande gestor que está melhorando muito a nossa saúde também na cidade de Montes Claros, o professor e médico Rui Muniz. Muito obrigada, senhor presidente.